Salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo novo no canal. Galerinha, hoje é um dia muito especial, tá? Pra minha família, principalmente pro Samuel, meu irmão, fazendo aniversário hoje. Deixar esse videozinho aí, homenagem a ele. Valeu, galerinha? Deixa os comentários aí, Deus parabéns pelos comentários aí. Deixa o like também. Tamo junto, fui! Salve, galera! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sei. Tamo aqui na cozinha com a minha irmã, aqui a Sasha, ó, fazendo comida, cara, noooossa! Aqui o meu sobrinho Arthur, dá um salve aí Arthur! Ó o morto, esse aqui é o morto, gente, que é o morto. Tá aqui a Ciele e a cunhada, noooossa, cara, o Jú subiu. Foi um banho de latinha, cara. Jú fez de latinha pra ver se eu sei algum dinheiro. Dá cinco reais. A Célia aqui tá falando, gente, noooossa! Foi cinco reais, cara, aquele... Foi vingar latinha pra pegar só cinco reais, cara. Tá, até que eu comprei uma Itubaína, cara, assim, ele não conhece Itubaína, não, hein? Aí a gente foi vender, foi vender lá as latinhas pra ver se eu comprei uma Itubaína, cara. Tá aqui. Samuel, feliz aniversário. Parabéns, Neu, que Deus te abençoe, a gente tem muita saúde, sabedoria. Tchau, tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Bom dia, bom dia, bom dia. Dia 30 de setembro. Dia de quem? Do Samuel. Não, nem qualquer pessoa, tá, tia. Samuel, eu desejo pra você um feliz aniversário. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Feliz aniversário, seu mulher. Deus te abençoe ricamente, tá bom? Feliz aniversário, curta o seu dia, que venham muitas conquistas. No, não é que se morreu. Quero se eles ali, tudo o seu sonho. Eu sei que eu vou deixar batendo o ano. Hoje, vou. E... Transcrição e Legendas Pedro Negri